Ah, você já provocou meu pai nas antiga, né? Ah, vai tomar no cu, mano, no cara caralho, viado, na moral, vai passar fome, por mim, vai passar fome, eu não ajudo, vai tomar no cu, eu não ajudo, vai tomar no cu, era pra eu ter matado, viado, na moral, dep... Pô, aí se eu perder a C4, eu vou ficar muito puto, viado. Viado, por mim eu não ajudo, vai passar fome, na moral mesmo, viado, tá fudido comigo.